Sucesso no açaí 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 Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Oi se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Puja papá Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Oito não me merece Chama Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher Eu farro o paredão Eu tô chegando Preparar seu coração Oi se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Oi se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Chama Oi se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Puxa papai Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Cê prepara que tu vai sofrer Chama, vai Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama na pressão Chama do pisouro do papai Vai Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo don, 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 oh, oh, vai, 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 vai Fazendo don, 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 don Chega no piso Chega seu papai Chega seu papai Sente as presas dos varedões, vai Sou do pé do parê do E é uma banda Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança do burbão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança do burbão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me quase Me atalhecendo sim, tô revolando sim E aí, minha peleia, minha peleia Eu não vou parar Quero a questão Eu vou brincar Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero a questão Eu vou brincar Mostrando o meu dom Chama no piseiro Tem que respeitar Tem que respeitar E vou do acessório Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança do burbão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança do burbão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me quase Me atalhecendo sim, tá revolando sim E aí, minha peleia, minha peleia Eu não vou parar Quero a questão Vou brincar Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero a questão Vou brincar Mostrando o meu dom Chama no piseiro Chama no piseiro Chama no piseiro Chama no piseiro Em nome de top é V2 Galera do som alto notíquo O seu canal de música no Youtube Chama, pai Ducesso nossa aí Essa vai tocar no paredão, papo É o som do paredão Masga Eu ligo o som Vai aumenta o som do paredão Eu ligo o som Vai aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as alvinhas vai botar Chama Eu ligo o som Vai aumenta o som do paredão Eu ligo o som Vai aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as alvinhas vai botar pressão Ela fica louca, e o peito paredão Bota a mão no joelho, e joga o rabetão Ela fica doida, e o peito paredão Bota a mão no joelho, e joga Vai, pina, 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 pina O rabetão, pina, pina, pina Bota a mão no paredão, pina, pina, pina O rabetão, pina, o som dos paredões Pina, 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 pina O rabetão, pina, pina, pina E bota a mão no paredão Pina, 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 pina O rabetão, segura a pressão dos paredões Aí, rasga Seba-se, papai, seba-se, papai Valeu, Oliveira, Rodrigo C10 Ô, liga o som, vai, aumenta o som do paredão Ô, liga o som, vai, aumenta o som do paredão Se liga, casalvinha, vai botar pressão Se liga, casalvinha, vai botar chama Ô, liga o som, vai, aumenta o som do paredão Ô, liga o som, vai, aumenta o som do paredão Se liga, casalvinha, vai botar pressão Se liga, casalvinha, vai botar pressão Ela fica doida, e feita o paredão Bota a mão no joelho, e joga o rapidão Ela fica louca, e feita o paredão Bota a mão no joelho, e joga o rabetão E pina, e pina, e pina, e pina, e pina o rabetão E pina, e pina, e pina o ar com a mão no paredão E pina, e pina, e pina o rabetão Chega a pressão dos paredões aí E pina, e pina, e pina o vaso Vai lá que pina, e pina e bate a mão no paredão E pina, e pina, e pina o rabetão É o som do paredão, cheiro o pão É, mas sim, papão Simbora, meu patrão, David, vai vir, que ser Chorou, papai S3, 4, sonho Rambou no bicho Chorou, meu fim Chama no piso Chama na pressão Bora, já, já Tá, já, camaré Our mission is about to begin So please Pass in your seat And prepare for day S3, papai Cê tá, o boto Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui E tanto apanhar Calejo Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruir, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se bora meu parceiro, tio do Fernando Bora o patrão, Gabião do Carvalho E chorou, papai Solinho pra bater o faro, eita, chama, vai Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida Ei, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruir, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruir, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruir Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra ruir, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Paredão do escubidu Paredão do escubidu Chama papá Caminhão MD Motores Caminhão Pedreira O Sexta Feira é dia de curtição Passa trote pro chambu Discutir com a sensação E Sexta Feira é dia de extravenga Quando vem essa boquinha, uma boa Condição Se prepara pra senão Um Eu gosto Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Valeu meu parceiro, macio sensação Estourou papá Estourou papá Sexta-feira é dia de condição Passa trote pro SAMU Estudir com o sapatão A sexta-feira é dia de Astrovega Dormir junto com o Nindim Quase anúncio e viva as giga Sexta-feira é dia de condição Passa trote pro SAMU Estudir com o sapatão A sexta-feira é dia de Astrovega Dormir junto com o Nindim Quase anúncio e viva as giga Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Bota elas pra descer MCKL É piseiro do barão, em macio sensação, estourou de vez papá Chama do piseiro, chama da pessoa, bota a sua e bota a piseira Vai papá Nosso som é lá, se você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Dançar na roça é assim, sigo a minha mão que você roda pra mim E dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer, só eu e você Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar Chama, vai Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar O nosso som é lá, se você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar O piseiro tá rolando e não pode parar Mas a roça é assim, segura a minha mão que você roda pra mim Vai dançar assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer, só eu e você Galera do som é lá comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai dançar assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai dançar assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o piseiro vai bombar Tchau! Tô legal e a geral Tô de boa e guia Passar uma pisadinha suringada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o sono a sensação Tô no meio da mulherada Amacharada Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Para não cair no chão Tô legal e a geral Tô de boa Tô de boa Olha coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o sono o paredão Tô legal e a geral Tô de boa e guia Passar uma pisadinha suringada Eu tô passando mal na palma da mão Só que contagia é o sono o paredão Tô legal e a geral Tô de boa e guia Passar uma pisadinha suringada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o sono o paredão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Para não cair no chão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Joga no paredão Tô legal e a geral Tô de boa e guia Passar uma pisadinha suringada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o sono o sono o paredão Passar uma pisadinha suringada Vai, toma Toma, toma Joga no pisadinho Vai com a mão no zóio Vai É do movimento que ela gosta Te pego de frente, te pego de coxa Puxa ximaria vai jogando o rabetão É do movimento que ela gosta Te pego de frente, te pego de coxa Vai, navinha Vai Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, vai Joga, joga Joga, joga Joga o rabetão na tropa Joga, joga Joga, joga Joga, joga Vai E joga o rabetão Joga, joga Joga, joga Joga É do movimento que ela gosta de pego de frente e pego de coxa Seu ximalia vai jogar o rabetão É do movimento que ela gosta de pego de frente e pego de coxa Vai na alvinha e vai jogando, vai E joga, 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 joga Joga o rabetão, joga, 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 vai E joga o rabetão na troca Joga, 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 chama Eu joga o rabetão, joga, 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 joga E joga o rabetão na troca Alô patrão João de H Chama, bebê Lúdia do CD Paredinho até rebota Sou do Paraná Ouvi a mostrar É uma banda Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissada Mas ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Até com a tua mente Com ela e chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada Volta rapariga Volta rapariga Eu disse Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissada Mas ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mas até com a tua mente Com ela e chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada Por pai Rapariga Eu disse Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada Por pai Ai bebê Eu disse Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Todinho produção Amor do Pim Se é macio papai Simbora A minha mulher disse que ia me deixar Amando escolher Eu era uma vida de gado E minha vida é viver na vaquejada Tomando cana no meio da mulherana Foi uma tristeza pro meu coração Olha, deixei minha mulher Olha, deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro Eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Minha vida de vaqueiro Eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Meu esporte é vaquejada E derruba bolichão Eu tô soltando no meio da vaquejada Eu tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligado Agora é só desmotir Nas vaqueirinhas Tudo doido É tudo dançando Piseu Dançante Tchau, papai Eu tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligado Agora é só desmotir Nas vaqueirinhas Tudo doido É tudo dançando Piseu É o show dos paledores Galera do som Auto Motivo O seu canal de música No neutro E minha vida É viver na vaquejada Tomando cana No meio da mulherada Foi uma tristeza No meu coração Olha, deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro Duvido deixar Não deixo não Não deixo não Na vida de vaqueiro Eu não deixo não Não deixo não Não deixo não Meu esporte é vaquejada E derruba a boi do chão Eu tô solteiro No meio da vaquejada Eu tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligado Agora é só desmotir Nas vaqueirinhas Tudo doido É tudo dançando Piseu Eu tô solteiro No meio da vaquejada Eu tô tomando cana Curtindo com a mulherada O paredão ligado Agora é só desmotir Nas vaqueirinhas Tudo doido Tudo dançando Piseu É o som dos faredões Só na vaquejada O meu patrão do do Nostra Chorou papai Bota swing Repertório novo Tome Tome pisadinha Vai Pelo lugar preferido Onde eu vou Tô no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Vai Cabaré da Creu É o nome da Busa Pelo lugar da Creu Pelo lugar da Creu Final de semana Briguei com a mulher Peguei minha voz E fui parar no cabaré Seria ele no bolso Pediria CV Ai Era minha Sobre-me A dona Lhe deu Barco lejo E tomou meu Azuzinho E apegado E fechado Do vizinho Vai Pelo lugar preferido Onde eu vou Tô no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido Onde eu vou Tô no céu Onde eu vou Tô no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido Onde eu vou Tô no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Ui Adiante Adeus Adiante Adiante Final de semana Briguei com a mulher Peguei minha voz E fui parar no cabaré Seria ele no bolso Pediria CV A rapariga Era minha Sou primeiro A rapariga Era minha Barco lejo E tomou meu Azuzinho E apegado E fechado Do vizinho Vai Pelo lugar preferido Onde eu vou Tô no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Pelo lugar preferido Onde eu vou Tô no céu Pelo lugar preferido É o cabaré da Creu Ui É não É Brasil Gamação Vai Que piacão É o cabaré da Creu É o cabaré da Creu É o cabaré da Creu Vida toda Por só um momento Onde sou contigo O mundo para Só o teu sorriso Me acalma Eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo Dispensa legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela Nem comigo esquema O nosso beijo Dispensa legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela Nem comigo esquema Ela representa É o som dos paredões Salva do piseiro Apaixonado do papo Alô, Jalvone Guedes Chorou Não precisa descrever O nosso sentimento Se vai durar uma vida toda Ou só um momento Onde sou contigo O mundo para Só o teu sorriso Me acalma Eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo Dispensa legenda Eu sou doido por essa morena Eu sou doido por essa morena Não troco ela Nem comigo esquema O nosso Ai Vai Dispensa legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela Nem comigo esquema Chama É pra tocar no paredão Falou o parceiro Vitor Fernandinho Chorou o papai Parceiro Pedro Mercador da Bildez Vai estar na final Chama Bebê Sou do paredão Olha o solinho A galera dos paredões Almento o sonho Bota pra tocar Bacinho A novinha chegou Chapada doida Pra fazer beijina Sentando em cima De mim Fazendo aquela safadeza Pega o trem Novinha O que você vai querer Ela falou assim Vai a novinha Chegou chapada Doida pra fazer beijina Sentando em cima De mim Fazendo aquela safadeza Pega o trem Novinha O que você vai querer Ela falou assim Ai bebê E eu quero Votadão Só que é bom A noite inteira Quero tapar Na minha roupa E o gosto Pra safadeza Eu quero Votadão Só que é bom A noite inteira Quero tapar Na minha roupa E o gosto Pra safadeza Foi tapar Na rapa Foi Votadão Foi sacadinha Na jereca Com pressão Foi tapar Na raba Foi botadão Foi sacadinha Da novinha Com pressão Eu fui tapar Na raba Foi botadão Foi sacadinha Na jereca Com pressão Foi tapar Na raba Foi botadão Foi sacadinha Da novinha Com pressão A novinha chegou chapada doida pra fazer beijeira Sentando em cima de mim fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha o que você vai querer A novinha chegou chapada doida pra fazer beijeira Sentando em cima de mim fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim, tchau papá Eu quero botar dança o cabão a noite inteira Eu quero tapa na minha raba e eu gosto de dançar pra fazer Eu quero botar dança Eu quero tapa na minha raba e eu gosto de dançar pra fazer Foi tapa na raba, foi botar dança Foi sacadinha na novinha, compreensão Foi tapa na raba, foi botar dança Foi sacadinha na novinha, foi tapa na raba Foi batadão, foi sacadinha na novinha, compreensão Foi tapa na raba, foi batadão Foi sacadinha na novinha, compreensão Segura as canetas Foi sacadinha na novinha, compreensão E aí meu filho Você é uma fã né E no sertão o galo tá de matar Só não mostra o jantinho, por isso eu vou te contar O matutu tá lá no sítio, quando eu te convidar Quando o bonde mandato não vai parar de sentar Senta piranha no regaço, o jique patrocínio é o bonde do cangaço Pode chamar as amigos, o raqueiro já deu o papo Vai ficar loucona pros caracos lá do alto Senta, senta, sentadão Puta a mão no joelho, se prepara pra pressão Já com a vibe tá lotada, não quer dar coordenação E jogando tudo no colinho do patrão E no sertão o galo tá de matar Só não mostra o jantinho, por isso eu vou te contar O seu canal de música no YouTube Senta piranha no regaço, o jique patrocínio é o bonde do cangaço Pode chamar as amigos, o raqueiro já deu o papo Vai ficar loucona pros caracos lá do alto Senta, senta, sentadão Puta a mão no joelho, se prepara pra pressão Já com a vibe tá lotada, não quer dar coordenação Vem jogando tudo no colinho do patrão Senta, senta, sentadão Puta a mão no joelho, no cangaço do sertão Já com a vibe tá gostosa, não quer dar coordenação Vem jogando tudo no colinho do patrão Vai, pedigão Barreira Produção Você podia ter caprichado menos o meio Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou nada, você só queria brincar Vai, se eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Sim, na balada eu zera Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado menos o meio Eu ia ter caprichado menos o meio do patrão Sim, eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena Sim, na balada eu zera, não faltou esquema, culpa da morena, do beijo da morena Eu disse sim, eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena Sim, na balada eu zera, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena Chama bebê Fugindo perra Tutu sedens, chora meu filho Alô patrão Andrade download Sucesso meu parceiro, Matheus Fernandes, chorou papá Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, o coração desesperado É só bebida que é, por causa de um coração gelado Amor e raiva, andam lado a lado, botar retrato, se o quarto todo quebra É o que tá tendo Pedra de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Ela não tá me atendendo Oh baby Minha dente Vai que vontade de tacar meu celular na parede Chama Oh baby Me atende Vai que vontade de tacar meu celular na parede Puxa bebê Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuro quando ligo Ai Hoje se após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuro quando ligo pra ela Ah No som dos paridões Caminhão e me dê boa dois Chorou papá Abandonado dentro do apartamento Ansiedade, o coração desesperado É só bebida que Por causa de um coração gelado Amor e raiva, andam lado a lado Botar retrato, se o quarto todo quebra É o que tá até Ela se desamou pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Vai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Oh baby Vem atende É que vontade de tacar meu celular na parede Porra papai Vai Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuro quando ligo pra ela Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuro quando ligo pra ela Carreta, banho e bó Tem que respeitar papai Se é bacia ou se é sassar Ela dá nada Ela empina o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada Ela empina o bumbum Que bumbum é esse, bebê? Vai Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira Vai Bumbum gigante Chana Vai Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Bumbum, bum, 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 bom Cama do pisor Ela é danada, ela empina o bumbum, que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada, ela empina o bumbum, que bumbum é esse, bebê? Ela é danada, ela empina o bumbum, que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada, ela empina o bumbum, que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela empina o bumbum, que bumbum é esse? Defina esse cachorro, vira lata Defina esse cachorro, vira lata Bum 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 Eita, elas são demais Epina na bunda, vem jogando assim pro pai Eita, essas meninas são demais Epina na bunda, vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada, é bandida da quebrada Ela se garante na sentada, é bandida da quebrada Chama as amiguinha pra fazer a posição Chama as amiguinha pra fazer o fim A moreninha senta, a galeguinha senta E a ruivinha senta Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta, 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 vai Senta, senta, senta no colo do pai Olha o meu solinho é pra tocar no paredá Eita, ela sou demais Empina na bunda, vem jogando assim pro pai Eita, essas ovinhas tá demais Empina na bunda, vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada É bandida da quebrada Ela se garante na sentada Ela é bandida da quebrada Chama as amiguinha pra fazer a posição Chama as amiguinha pra fazer A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta Vem pra sentar, vem gostosinho Eita, senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta, 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 sent